Entre sombras misteriosas, enrompendo ao longe estrelas, trocaremos nossas rosas para depois esquecê-las. Se o meu sangue não me engana, como engana a fantasia, levemos de ir a Viana, oh meu amor de algum dia, oh meu amor de algum dia, levemos de ir a Viana. Se o meu sangue não me engana, levemos de ir a Viana. Partamos de flor ao peito, que o amor é como vento, que impara, perde o jeito e morre a todo momento. Se o meu sangue não me engana, como engana a fantasia, levemos de ir a Viana, oh meu amor de algum dia, oh meu amor de algum dia, levemos de ir a Viana. Se o meu sangue não me engana, levemos de ir a Viana. Ciganos, verdes ciganos, deixei-me com esta crença, os pecados têm vinte anos, os remorsos têm oitenta. Se o meu sangue não me engana, como engana a fantasia, levemos de ir a Viana, oh meu amor de algum dia, oh meu amor de algum dia, levemos de ir a Viana. Se o meu sangue não me engana, levemos de ir a Viana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.